E eu quero te fazer uma pergunta, o nosso pessoal aqui da locação separou algumas perguntas, tá? Mas eu vi que teve uma pessoa que comentou que vocês ajudaram ele nesse período de pandemia. O que a CredPago está trazendo para o cliente de benefícios para que ele possa ficar mais tranquilo? Então, vamos lá. É bem importante essa pergunta do teu pessoal. A CredPago já funciona nesse sistema, como eu te falei, então a gente sempre procurou ajudar todas as pessoas. E imediatamente, no início de março, quando começou a sinalização de tudo isso, a nossa equipe interna, o conselho, a nossa diretoria se reuniu e falou, olha, a gente precisa continuar, manter a nossa posição e intensificar a parceria. Então, nós precisamos nos apresentar, como sempre fizemos, para ajudar o mercado, de alguma forma. E optamos, no primeiro momento, a ajudar os parceiros que têm contratos com a CredPago. Então, o que nós pensamos? Muitas pessoas, e você deve estar vivendo isso, porque você deve ter outras modalidades de garantia, vão pedir suas isenções, suas negociações, suas bonificações, descontos e por aí vai. E conhecendo o mercado como a gente conhece, a gente sabe que muitos clientes vão ter impacto, perda de receita. Alguns, imediatamente, tiveram seus comércios abusados abruptamente, ou até perderam as suas fontes de renda. E, por outro lado, você conhece a realidade do mercado, onde a gente sabe que 98% dos proprietários são proprietários de um ou dois imóveis, e que, portanto, complementam a sua renda com essa receita. Isto é, também depende dessa entrada para cumprir os seus compromissos. E a gente sabia que você existia muito, sobretudo, ali na lida com o fiador, que é uma outra pessoa física, quer dizer, que pode estar passando um momento difícil também. E a CredPago se apresentou, e logo, no finalzinho de março, já divulgou ao mercado a possibilidade de parcelamento. O que é o parcelamento, Felipe? Sabendo que poderiam impactar, sobretudo nos primeiros 90 dias, abril, maio e junho, a CredPago propôs que para aqueles clientes que, de fato, tiveram dificuldade, tiveram uma perda eminente da sua receita, e que são clientes CredPago dentro da tua imobiliária e das imobiliárias parceiras, que eles pudessem levantar a mão e pedir um socorro. Isto é, que eles pudessem avisar, olha, eu acho que não vou conseguir pagar o meu boleto que está vencendo agora em abril, ou em maio, ou em junho, e eu não quero ficar devedor. Eu não quero me tornar um inadimplente perante a DF Casos ou qualquer outra imobiliária. Eu quero uma ajuda. E a CredPago, então, lançou esse parcelamento com a possibilidade de parcelamento até seis vezes, sendo que três vezes são sem juros algum, quatro, cinco e seis vezes tem um pequeno juros calculado ali pela operação do cartão. Importante dizer que não é um valor da CredPago, não é um juros cobrado pela CredPago, nem pela imobiliária. E a gente resolveu propor isso para ele. Isto é, a gente paga para você, a gente repassa para você, cumpre a obrigação dele enquanto locatário perante a imobiliária, e ele parcela da forma que for mais satisfatória para ele, para que ele se alivie naquele momento. Ele pode fazer isso ao longo desse período, uma vez, duas vezes, ou até três vezes, da forma que ele não perca também o controle financeiro do que ele pode arcar, e você, em contrapartida, consegue receber isso de forma a fazer o repasse dentro do prazo para o teu proprietário, que está contando com aquilo. Que, às vezes, não pode dar aquele desconto. Às vezes, não é nem que não queira negociar. Ele depende daquela entrada para os compromissos dele. E você fica no meio. Você quer contemplar um, quer contemplar outro, já está tendo que quebrar a cabeça para negociar com as outras garantias. Então, pelo menos, a Credipado quis se apresentar para os seus clientes e dizer, ó, o que for da tua carteira a Credipado, deixa que eu te ajudo na negociação. Te ajudo no parcelamento. Te aliviou um pouco, eu acredito, né?